Não dá pra agradar todo mundo mesmo, é bem complicado. O que ele falou? Eu toco as músicas tudo invertido. Por exemplo, se eu for tocar o... É, ó, consegue, eu andei E perdido, vaguei Longe, longe do meu salvador Tá vendo que a mão nem mexe? Ó, consegue, eu andei E perdido, vaguei Longe, longe do meu salvador Eu só toco invertido. Por que que eu toco invertido, galera? Dois motivos principais e inquestionáveis. Primeiro, é mais fácil de tocar Porque, ó, tô no dó Se eu for fazer o lá menor, eu só mudei um dedo Só mudei o dedo daqui pra cá Consegue, eu andei Olha que fácil, lá menor Normalmente o pessoal que não sabe inversão de acorde Ele toca isso aqui, ó Consegue, eu andei Olha o tanto que eu tenho que pular do dó pro lá, ó Tenho que pular uma, duas, três, quatro Cinco teclas brancas, ó Pra fazer o lá menor Sendo que aqui eu só mudo um dedo Qual que é mais fácil? Coloca aí nos comentários Inverter ou pular? Ó, só tô mudando um dedo Isso aqui, ó Olha que fácil Ou isso aqui Tem que mudar todos os dedos Inverter é muito mais fácil de tocar E aí, o que que colocaram nos comentários? Ô, irmão, ensina Sem inverter É muito difícil Você fica tocando desse jeito Mas brigando Dando bronca em mim Porque eu tô tocando invertido Então as duas coisas que eu tava falando pra vocês A primeira Que é inquestionável É muito mais fácil tocar invertido E não só isso É muito mais bonito E isso é inquestionável Porque, ó Se eu toco aqui, ó Lá menor Olha o som desse dó e lá menor Ó Agora, ó o som pulando É muito mais fácil de você errar pulando O som é mais feio E fica mais difícil Agora, invertendo Fica muito mais bonito Aí vocês podem se perguntar Ah, mas eu não sei tocar invertido Tá, mas nem pelo fato Não é porque Pelo fato de vocês não saberem inverter Ou algumas pessoas não saberem tocar invertido Que eu tenho que ensinar do jeito mais difícil E mais feio Eu tô aqui pra ajudar vocês E ensinar da forma correta Da forma certa E não da forma, tipo Que você acha que é mais fácil Então eu sempre vou estar mostrando pra vocês A forma correta Eu sempre mostro com meus acordes Então existe dois tipos de pessoa A pessoa que quer aprender E quando vê alguma coisa que é diferente Ela usa como um desafio E um aprendizado Então as pessoas que são mais inteligentes O que elas fazem? Opa, eu não sei tocar desse jeito Invertido igual o irmão fez Mas eu sempre mostro como monta os acordes Então quem já tá ligado nisso Tipo, fala Ó, eu vou ver como que ele tá tocando Eu sei tocar sem inverter Mas vamos ver como que ele põe os dedinhos ali Pra mim aprender esse outro jeito também Porque quanto mais forma você tocar Melhor, lembra que eu falei Sobre tocar com mão Tocar com palheta Perguntaram Qual que é o melhor? Não existe melhor Tem que saber os dois Então é a mesma coisa Saber tocar pulando Invertendo Então se você não sabe tocar invertendo É legal Opa, observei que ele tocou diferente Eu não sei tocar Ao invés de tipo Faz do meu jeito Ou criticar É muito mais fácil O pessoal aprender desse jeito Por quê? Eu já tô ensinando do jeito certo Que é mais bonito É mais fácil Mas muita gente Tipo, o outro tipo de pessoa O primeiro tipo É o que vai pegar isso como desafio Vai falar Não, vou usar isso como aprendizado Se eu não sei tocar invertido Eu vou aprender Porque eu tô mostrando os acordes E tem o segundo tipo de pessoas Que simplesmente olha e critica Ah, por que você me ensina de tal jeito? E aí que é o problema Por quê? Essas pessoas nunca vão aprender Por quê? Se eu tô ensinando algo que é diferente Elas não vão querer aprender Então tem muita gente Que quando acha algo difícil Ou eu mostro alguma coisa Que ela não conhece Ela não tenta aprender E o aprendizado, galera Começa aí A gente só aprende Quando a gente faz algo Que não conhece Até é muito engraçado Por quê? Quando eu comecei a estudar Eu queria só tocar O que eu tava tocando Até já O que eu tava aprendendo Até Vocês já pensam aí Coloca aqui nos comentários Eu mesmo Às vezes eu caio nessa Às vezes a gente passa Um dia inteiro tocando Tocando, caramba Aí você passa uma Duas, três Às vezes quatro horas Tocando Aí você fala Nossa, hoje o dia foi produtivo Hoje eu estudei quatro horas Negativo A gente só tocou O que sabia por quatro horas A gente só estuda E só aprende Sabe quando? Quando você faz algo Que você não conhecia Ou que você não tinha prática Mas o costume da gente É o quê? Sempre estudar O que a gente já sabe tocar Se você sabe tocar Vamos supor Dezinhos da harpa Se você pegar o violão Ou o teclado E tocar esses dezinhos da harpa Ficar treinando ele durante quatro horas Mas é hinos que você já sabe Você só perdeu o tempo do seu dia Então a gente tem que saber até estudar Focar nos estudos Então já está até aqui mais uma dica Sobre como estudar Se você pega o seu instrumento para treinar A gente já não tem muito tempo Então quando você pegar para treinar Faz o que você não sabe Ah, não sei fazer uma escala de dó Ou não sei tocar com as duas mãos Ou não sei fazer uma melodia no violão Pega para treinar justamente isso Por quê? Se isso é o que você não sabe É justamente isso que vai te ensinar E vai fazer você aprender Então essas pessoas que às vezes falam Ah, faz de outro jeito É porque não quer aprender Quer manter sempre no conforto Tocando apenas do jeito que você sabe Mas nunca vai conseguir evoluir Tocando apenas do jeito que você sabe